Música Glaucoma é a doença que causa baixa divisão pela perda do campo visual e eventualmente a perda de visão de detalhes. O glaucoma é uma doença que não tem sintomas até estar em fase muito avançada. E esse é o problema, ele não causa dor e não causa baixa da visão. A perda de visão do glaucoma é do campo visual e vai lentamente progredindo até que o paciente perceba já em fase tardia e irreversível da doença. Por isso, a partir dos 40 anos de idade, o oftalmologista mede a pressão intraocular durante a consulta de rotina, consulta anual de rotina. Se a pressão está alta, o oftalmologista suspeita e, nesses casos, pede exames mais sofisticados. A pressão é o principal fator de risco, mas não faz o diagnóstico de maneira isolada. Por isso, o médico tem que medir a pressão, mas também examinar o fundo do olho do paciente. No fundo do olho, o médico é capaz de ver se o nervo tem uma escavação normal. É essa escavação que mostra que a doença está consumindo fibras nervosas. Ou seja, com a perda das fibras nervosas, a escavação do fundo do olho vai aumentando. Por isso, para o diagnóstico do glaucoma, além da medida da pressão e do exame do fundo do olho, às vezes são necessários exames mais sofisticados, como o campo visual ou OCT. Com todos esses dados, o médico consegue determinar se o paciente tem ou não glaucoma. Isso é muito importante, porque já que o glaucoma é uma doença que progride lentamente e é irreversível, ou seja, a gente não consegue reparar as fibras que foram perdidas, o diagnóstico precoce é muito importante para evitar a perda progressiva da visão e, eventualmente, a cegueira. O tratamento do glaucoma tem como objetivo baixar a pressão intraocular. Isso a gente consegue usando colírios. Como regra, o uso de colírios baixa a pressão e impede a progressão da doença. Em raros casos, os colírios não são o suficiente e daí está indicada a cirurgia. Ao contrário de outras cirurgias na oftalmologia, a cirurgia do glaucoma só é usada no caso dos colírios não serem capazes de controlar a doença. Obrigado. Obrigado. Obrigado.